Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes Nesse vídeo vamos dar continuidade ao curso do CorelDRAW Antes disso, você pode estar se inscrevendo aí no canal Para estar acompanhando esse curso do CorelDRAW gratuitamente, certo? Se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo os novos vídeos Acesse aí nossa playlist e veja as aulas anteriores que tivemos aí do CorelDRAW Ainda não chegamos em uma parte mais difícil, né? Mas estamos no básico ainda, estamos no começo Eu já estou com o CorelDRAW aberto aqui Já mostrei em outros vídeos como é que abre o CorelDRAW E como faz um novo documento Vou clicar aqui para criar um novo documento Vou deixar assim a personalização e vou dar um OK Nesse vídeo a gente vai aprender aí sobre Zoom Vamos aprender também sobre seleção Dando continuidade aí o vídeo de seleção E desfazer Fazer e refazer Primeiramente eu vou pegar aqui um objeto Em outros vídeos eu ensino como é que faz esses objetos E vamos primeiramente para a parte da seleção Dando continuidade ao vídeo anterior Para a gente fazer a seleção, como eu já disse É só clicar em cima do objeto e arrastar É como se esse cursor aqui fosse a nossa mãozinha E é como se fosse para a gente pegar alguma coisa, tá? A gente faz o que? Bota a nossa mão em cima do objeto Segura e leva ele para algum canto A mesma coisa que esse cursor Você coloca em cima do objeto Clica e arrasta É a nossa seleção, beleza? Na outra aula eu falei que esses quadradinhos aqui do lado O nome que eu disse foi hastes Mas não é hastes São alças, tá certo? Alças de ajuste Aí eu falei errado lá, mas só para corrigir Beleza? Dando continuidade, né? A seleção Eu ensinei que você pode selecionar um objeto Mas você também pode selecionar vários objetos simultaneamente E como é que a gente faz isso? Quando você clica em um objeto Você pode estar segurando o shift E clicando em outros objetos Observa que as nossas alças Elas ficam maiores, tá certo? A caixinha fica maior Por quê? Porque está mostrando que selecionamos outros objetos E como sabemos quais objetos estão selecionados? A gente sabe por esse fato aqui Que fica uma bolinha Se você observar Em cada objeto selecionado Além de ter essas alças aqui ao redor dele Ele fica com esse quadradinho aqui em cima Que se chama de quadrante Observa Tem aqui nesse Tem um quadrante aqui nesse E tem um quadrante aqui nesse Já esse círculo aqui Ele não está selecionado Certo? Ele não tem nenhum quadrante Então a gente sempre observa isso Beleza? Esse quadrante Assim você pode estar selecionando Dessa maneira Segurando o shift E clicando em outros objetos Você pode estar selecionando vários objetos De uma vez só E pode estar fazendo Esse trabalho De estar arrastando Os três objetos selecionados De uma vez só Se caso você for aplicar alguma cor Também Os três objetos vão Aplicar a mesma cor, tá? Então a gente pode também Estar trabalhando dessa maneira Você para Soltar Essa seleção Desfazer essa seleção É só você apertar fora Aí ele Desfaz Você também pode estar selecionando Dessa maneira Você clica aqui fora E arrasta Observa que ele Quando você faz isso Clica fora e arrasta Ele vira aí Essa caixinha aqui Com essas linhas Pontilhadas Essa linha pontilhada também Ela está fazendo uma seleção Tá certo? Quando você passar Essa linha Pelo objeto Completo Você consegue selecionar O objeto Se você chegar até na metade do objeto Como eu estou fazendo aqui Ele não seleciona Tá? Você chegar aqui até pela metade Não seleciona Mas se você conseguir Fazer o objeto completo Ele seleciona A mesma coisa É para os outros objetos Se você clicou aqui E arrastou E preencheu os três objetos Ele selecionou Os três objetos Tá? Observando Tem outro tipo de seleção Que é dando Ctrl A Aí no teclado Você pressionando Ctrl A Você consegue Selecionar os três objetos Tá certo? E temos também Uma ferramenta aqui De seleção A mão livre Essa seleção A mão livre Você vai poder fazer Um desenho Livre E manual Para fazer uma seleção A mesma coisa Que eu disse Se você passar por aqui Assim E soltar Ele não seleciona Você tem que Circular o objeto todo Quando você selecionar O objeto todo Já está selecionado O seu objeto Você também pode fazer assim Você clica Vai desenhando Vai desenhando aqui Vai pegando o objeto Que você deseja selecionar E fecha aqui Solta Só selecionamos Dois objetos Observe Esse aqui não tem O quadrante Nem esse de cima Agora esse aqui Tem o quadrante Esse tem o quadrante Porque a gente Selecionou Tá certo? Você também pode estar Selecionando assim Pronto Só selecionei Essa bolinha aqui E essa Essas duas aqui Ficou sem estar selecionado Tá certo? Esse daqui É a ferramenta De seleção A mão livre Vamos voltar Para essa seleção normal Agora Vamos falar um pouco Sobre zoom Beleza? Para você Selecionar a ferramenta zoom É só você apertar No Z Do seu teclado Ele vai virar Essa lupa E para você Dar o zoom É a mesma coisa Que estiver usando A ferramenta seleção É só você Clicar e arrastar Vai aparecer Aquele mesmo Pontilhado E você solta Quanto menos zoom Você der O quadrado for menor Ele vai aproximando Mais Tá vendo? Você pode dar um zoom Aqui bem pequeno Beleza? Para você tirar o zoom Você pode estar clicando Com o botão Direito do seu mouse Você retira o zoom Para dar um zoom Você é só clicar Com o botão esquerdo Fazer esse quadradinho E soltar Certo? Aqui tem uns botões Para você estar utilizando Esse botão aqui É mais zoom Esse botão aqui É menos zoom Esse botão aqui Ele vai dar zoom Em todos os objetos Quando você clicar Ele vai dar zoom Em todos os objetos Que tiver na página Se caso tiver um objeto Lá embaixo E você estiver só Trabalhando aqui Nessa área Quando você escolher A ferramenta zoom Que pode ser aqui Ao lado Na barra de ferramentas E clicar aqui Ele vai dar um Vai enquadrar Todos os objetos Que estiver Dentro do nosso documento Certo? Esses outros Zooms aqui Esse zoom aqui Você enquadra A sua folha Esse zoom aqui Você enquadra A largura da página Observa que ficou A largura da página E esse zoom aqui Ele enquadra A altura da página Certinho Encaixa na nossa tela Tá certo? Também Temos a opção De dar zoom Pelo scroll do mouse Que é o botão De rolagem do mouse Aquele botãozinho Que você fica rodando No mouse Você pode rodar Para frente Ele dá o zoom E você pode rodar Para trás Ele também Tira o zoom Ele tira o zoom Beleza? Para você mudar Aqui Porque as vezes Eu vou dar um zoom Quando eu vou tirar o zoom Aí fica muito ruim De enquadrar o meu zoom Para você modificar isso Você seleciona A ferramenta seleção Ou não precisa Você vem aqui Em ferramentas Opções E aperta em ferramentas Clicando aqui Em ferramentas Você pode vir aqui Na opção de zoom E enquadramento E você marca Essa opção aqui Centralizar mouse Ao aplicar o zoom Com a roda Do mouse Tá? Você marca aí Essa caixinha Deixa marcado E clica em ok Vai ficar melhor Para você Estar fazendo enquadramento Com esse botão De rolagem aí Do mouse Tá certo? Fica bem melhor Temos também Os atalhos Se você clicar No F4 Ele vai Enquadrar Todos os objetos Que tiver na nossa tela Tá vendo? Ele enquadrou Todos os objetos Se esse objeto Tiver mais pra cá Você apertar F4 Ele vai Enquadrar Beleza? F4 É todos os objetos Se você apertar F3 Ele vai dar Menos zoom Você pode dar Menos zoom Chega até um limite Quando chega aqui Nesse limite Ele não dá mais Ele não diminui mais O zoom Tá certo? Porque já chegou no limite Se você apertar Shift F4 Ele vai dar O zoom Na sua página Independente Se tem um objeto Lá fora Ele só vai dar Zoom na página E se você Clicar Shift F2 Ele vai dar zoom No objeto Que está selecionado Entendeu? Se esse objeto Aqui está selecionado Eu der Shift F2 Ele vai dar zoom Apenas no objeto Selecionado Ele vai enquadrar A tela No objeto Se eu clicar Nesse objeto Aqui Tá próximo Da página Aqui E clicar Shift F2 Ele vai enquadrar O meu objeto Selecionado Beleza? É bom você Tá treinando isso Pra ficar mais fácil De você fazer O enquadramento Onde você quer Se você quer Enquadrar na página Se você quer Enquadrar no objeto Ou se você quer Enquadrar em todos Os objetos Certo? E agora Vamos pro botão Fazer e refazer Esse botão Esse botão Tem quase todos Os programas Que se chama Ctrl Z Beleza? Por exemplo Se eu fizer aqui Um quadrado Fiz um quadrado Se eu errei Por exemplo Fiz o quadrado Errado Aí eu posso Dar um Ctrl Z Ctrl Z Ele vai Desfazer O último processo Que você fez Vamos dizer Que eu peguei Essa bola Aqui Esse círculo Arrastei E coloquei Aqui em cima Desse Eu fiz aqui Um movimento Eu fiz um movimento Se eu quiser Deixa eu fazer Esse movimento É só eu clicar Ctrl Z Beleza? Se caso Eu criar Um quadrado Aqui E depois Criei outro Aqui E eu errei Algum desses É só dar um Ctrl Z Que ele volta Uma atividade Anterior Você pode voltar Até 150 vezes O Corel Draw Ele Tem uma Configuração Que você pode Voltar Até 150 vezes Tá certo? Se caso Eu peguei Esse quadrado Coloquei Pra cá Depois Eu peguei Essa bola Arrastei Pra cá Eu vou Dar o Ctrl Z A bola Volta Pro seu lugar Se eu der Outro Ctrl Z O quadrado Volta Pro lugar Dele Certo? É como se Eu estivesse Desfazendo As atividades Que eu fiz É como se Eu estivesse Desfazendo Os movimentos Que eu Fiz Beleza? Esse é mais um Vídeo Para o canal Diego Mendes Se esse vídeo Te ajudou Deixa teu like Se inscreve Aí no canal Para estar recebendo Mais vídeos Do curso Do Coral Draw Gratuito Para você Espero que tenha Te ajudado Valeu Abraços E até a próxima Tchau Tchau Tchau